Você viu o cabeção por aí? Eu não, eu não, eu não Você viu o cabeção por aí? Eu não, eu não vi não Você viu o cabeção por aí? Eu não, eu não, eu não Você viu o cabeção por aí? Eu não, eu não vi não Cuca muito cheia não cola É papo que eu não quero curtir Vou até a porta da escola Vê se a mina pode sair Quero ver quem se trunifica Quero ver quem tem razão Se é comigo que ela fica Poxa o que é que é o cabeção Você viu o cabeção por aí? Eu não, eu não, eu não Você viu o cabeção por aí? Eu não, eu não, eu não Suca muito cheia não cola É papo que eu não quero curtir Vou até a porta da escola Vê se a mina pode sair Quero ver quem se trunifica Quero ver quem tem razão Me acolhendo o que é que é o cabeção Você viu o cabeção por aí? Você viu o cabeção por aí? Eu não, eu não Você viu o cabeção por aí? Eu não, eu não vi não Você viu o cabeção por aí? Eu não, eu não Você viu o cabeção por aí? Eu não, eu não vi não O que é que a gente faz com ele? Dá um beijo nele Mas o que é que a gente faz com ele? Dá um beijo nele Mas o que é que a gente faz com ele? Dá um beijo nele Ele cabeção por aí? Eu não, eu não Eu não, eu não Eu não, eu não Eu não, eu não Eu não, eu não